Olá, o Estação Cultura está no ar, hoje com literatura e teatro. Daqui a pouco falamos sobre o lançamento do poeta Marlon de Almeida e do espetáculo A Vertigem dos Animais Antes do Abate. Mas a gente começa com o escritor Ricardo Silvestrin, que participa hoje do Festival Aedo, a arte e expressão da oralidade. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom. Então, bacana esse festival que está acontecendo durante este período da Copa do Mundo, mas principalmente porque ele está mostrando uma radiografia do que está sendo feito e produzido aqui no Rio Grande do Sul por diversos núcleos de poetas. Tem o Renato de Matos Mota, tem a Carmen Pressoto, tem todo um pessoal que conseguiu verbalizar esse festival. E esse festival também está dentro de um contexto de várias outras participações que a gente tem aqui, como a Faspoa Literária, como... Toda hora alguém tem alguma iniciativa interessante para movimentar a cena literária. E essa questão do autor falando com as pessoas, o autor disponível para o público. E a proposta do Aedo, então, é pegar a raiz da poesia, que é a poesia oral. O Aedo é aquele poeta que está lá falando o seu poema para uma plateia. Então, eu vou participar no Aedo fazendo um recital, que eu vou fazer um apanhado de poemas dos meus oito livros. Ricardo, você costuma fazer este encontro com os públicos para apresentar a tua poesia, a tua produção. O que acontece, assim, nesse deslocamento do poema escrito para o poema dito, para a oralidade? Sim. Eu, durante muito... Eu brinco, assim, que quando eu tenho os poemas que eu sei de memória, que eles foram escritos no tempo que eu tinha memória. Então, esses eu sei. E os outros eu preciso ler. Então, eu oscilo entre o poema falado e o poema lido. Mas, tanto num quanto no outro, eu tento dizer mesmo as pausas do poema. Basicamente, as extensões estão nas pausas, estão na valorização do que emendar, do que parar, do que correr. Então, no meu caso, eu trabalho bastante com isso. Isso já está presente no processo de produção do poema mesmo, quando você está na escrita? Não. O meu poema é escrito. O meu poema é criado para ser lido. Sim, é um poema de papel. Mas, alguns poemas que eu escrevi, eu acabei memorizando. Tanto de fazer, desde a roda de poesia. Antes da roda de poesia, eu já fazia recital, já tinha algum espetáculo. Depois, na roda de poesia, a gente ficava... Eu, o Mário, o Alexandre, o Brito e vários outros poetas. O Brizola, o Caio Gomes, o Pedro Marodin. Então, a gente fazia muita roda de poesia. Então, a gente sempre tinha que ter um repertório de memória. Tanto de poemas nossos, quanto de outros poemas de outros que a gente dizia. E também a minha memória, quando eu tinha memória, era sempre muito elogiada. Por exemplo, o João Ângelo, que é um grande poeta, o João Ângelo Salvadori, ele sempre pergunta, Ricardo, como é aquele meu poema? Ele pergunta para mim, como é que é o poema dele? E esse, como tu lembra... Mas falando nisso, Ricardo, você falou agora de um poema de outro autor que você conhece e lê, e lembra e fala em alguns recitais. E como é que tu te sente quando o teu poema é lido pela voz de um outro? Eu acho interessante, eu sempre acho legal as escolhas, que poema que alguém escolheu, quando alguém diz, ah, eu vou ler um poema, gostei muito do livro, que não sei o quê, eu sempre fico vendo as escolhas, assim, que é a principal parte, a parte mais legal do trabalho esse, de publicar um livro, é depois que o livro vai para a mão dos leitores, os leitores começam a ler, a falar, a comentar, né? Então, eu sempre tenho uma recepção muito legal e curiosa, saber qual o poema que ele escolheu. Ricardo, falando nisso, qual é o livro que você tem aí na mão? Meu livro mais recente é esse aqui, o Metal, que eu lancei em 2013, pela Artes e Ofícios, que foi a produção mais recente da minha poesia. Então, vamos lá, vamos, por favor, um poema. Então, um lido, né? Esse aqui é do tempo que eu não tinha memória, né? Entre a sorte e o desejo, entre a aposta e a desilusão, 50% de fortuna, 50% de infortúnio. Nascemos sem ser consultados, morremos, queiramos ou não, o empate é um bom resultado. Sabia zagá-lo, o empate é um regalo, mesmo para um tetracampeão. Tudo tem seu lado contrário, amor é alegria, mas também é prisão, como o trabalho que traz o salário, salgando o escravo até a exaustão. 50% de fortuna, 50% de infortúnio. Quem quiser que faça versos, dança e gire de braços abertos, ou morra de tristeza por querer mais que 50% de toda a beleza. Cara, quando você faz esses recitais também, você traz elementos da tua trajetória, da tua vida, explicando poemas, enfim, contextualizando? Eu vou, nesse de hoje, eu vou contextualizar a trajetória dos livros. Então, o primeiro livro, desde o primeiro livro que foi da, por exemplo, que foi uma cooperativa de escritores que a gente fez, que era a Colírica, então, mostrar como é que nasceu ali o primeiro livro, o segundo livro da editora Tchê, o Baixão Santo e Mim, que é um livro de Aicais, e vou livro a livro mostrando na ambientação como é que eles surgiram na minha vida. Mui, além da tua trajetória como escritor, enfim, tem também o músico, Ricardo Silvestre, dos poetês, né? Claro. Do grupo poetês. Como é que estão os poetês? Então, os poetês, a gente decidiu, nesse primeiro semestre, se concentrar na composição. Então, a gente está compondo o repertório para o terceiro CD, então, a gente quer chegar a umas 14 músicas, a gente já tem nove músicas, e toda semana a gente se encontra para compor, que é uma coisa que a gente adora fazer aqui, nós três juntos, assim, sempre é uma alegria compor. E aí, para o segundo semestre, daí a gente vai apresentar em show essa produção do repertório novo, e aí encaminhar depois a gravação do terceiro CD. Legal. Ricardo, obrigadão pela tua participação aqui. Muito obrigado. Lembrando, então, que esse recital de poesia com Ricardo Silvestre acontece hoje, sete horas da noite, lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas, 1223. E tem teatro e música na agenda cultural para este final de semana. Amanhã, o cantor Fernando Birgel se apresenta no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Fernando faz o show Medley, baseado no formato de unir diversas músicas com sonoridade semelhante. Eu sou mais o cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Amanhã e domingo, na Usina do Gasômetro, o grupo Teatro Sarcáustico apresenta o espetáculo Porto, a cidade como palco de uma antidiáspora. A obra questiona as dificuldades dos artistas contemporâneos na capital e como muitos saem da cidade para buscar melhores condições. A montagem é uma das atrações deste fim de semana dentro da comemoração de 10 anos do grupo. O projeto República do Rock realiza duas edições, amanhã e domingo, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. No sábado, apresentam-se as bandas Valverdes e Catarse. No domingo, será a vez de Nenung e o projeto Dragão, e após, a banda Frida. As apresentações acontecem a partir das sete e meia da noite no Teatro Renascença, com retirada de senhas uma hora antes. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. No intervalo, mais uma dica. A cantora e compositora Mônica Tomasi apresenta amanhã o show acústico Intermitente na Fundação E-Carta, com entrada franca. O Estação fez um programa especial com a Mônica para apresentar o disco Intermitente. Neste trabalho autoral, a artista se aproxima do pop rock que marcou o início da sua carreira. Além de canções inéditas, há parcerias com Bebeto Alves, Márcio Selly, Caio Martinez, Fernando Peters e Nelson Coelho de Castro. Pode ser, pode ser, pode ser que eu ame você. Márcio Selly, Caio Martinez, Márcio Selly, Caio Martinez, Márcio Selly, Caio 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 M